E agora um assunto que mexe com o bolso de todo mundo, inflação. Hoje o mercado financeiro projetou uma inflação menor para este ano, abaixo do teto da meta definida pelo Banco Central. E quem tem mais detalhes desses números do boletim Focus e do impacto no dia a dia das pessoas é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Boa noite, Vanessa. Oi, Gabriela. Boa noite a você, a todo mundo que está com a gente. Agora, os economistas ouvidos pelo boletim Focus do Banco Central acreditam que a inflação, o IPCA, vai fechar 2004 em 3,87%, o número um pouquinho mais baixo que o da estimativa anterior do boletim da semana passada, que trazia 3,90%. Apesar disso, o mercado financeiro manteve inalterada a estimativa para a taxa Selic, que, segundo eles, deve fechar 2024 em 9%. Para que isso aconteça, então, o Banco Central deve manter aquele ritmo de cortes de meio ponto percentual nessa próxima reunião, que acontece agora no final de janeiro. Os economistas estão otimistas também quanto ao resultado da balança comercial, que bateu recorde no ano passado. O saldo fica positivo quando o país exporta, vende para outros países mais do que importa, mais do que compra. E isso tem consequências positivas para a economia, porque aumenta a entrada de dólar, que ajuda a controlar a inflação e que ajuda também o Banco Central a baixar até ainda mais a taxa básica de juros. Tudo isso estimula o crescimento da economia. Então, agora, esses economistas acreditam que a balança comercial, o saldo, fica em 75 bilhões de dólares este ano. Na estimativa anterior, era 70 bilhões de dólares. E no ano passado, esse recorde foi de 98 bilhões de dólares, Gabi.